Música ao vivo dá dinheiro? Você é músico, tem uma banda e quer viver de sua música, mas será que música ao vivo dá dinheiro? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações ali no sininho para receber todas as nossas atualizações. O mundo da música mudou muito. Numa era digital onde o acesso à música é feito através de plataformas e aplicativos, será que realizar shows pode garantir uma maneira de sobrevivência para os músicos? Saiba que nos dias de hoje, realizar shows é de fato a opção mais lucrativa para os músicos. Lembre-se que a sua música pode estar em qualquer plataforma, mas os seus fãs querem de fato estar em contato com você e querem uma experiência mais pessoal. Por isso mesmo, os músicos e as bandas têm mega turnês e participam cada vez mais de festivais. A venda de CDs e DVDs já não atraem tanto, mas é preciso ter essas mídias, porque o fã de carteirinha vai comprar por impulso quando experimentar o seu show ao vivo. Lojas de discos e CDs já não existem mais, mas as transmissões online, pagas por centavos, e os ingressos caros dos shows ao vivo podem gerar bons lucros. Mas se você está só começando, saiba que tem um caminho longo a ser percorrido e que ele pode ser engurtado se você já estiver publicando suas músicas em alguma plataforma ou aplicativo. Sua música precisa ser de fato muito boa ou ter um diferencial em relação a tudo que já existe no mercado. O diferencial pode ser as letras das músicas, o ritmo lento ou contagiante, a forma como tudo isso acontece, ou mesmo um figurino diferente aliado ao som que você está fazendo. Música ao vivo significa experiência, e seu fã quer de fato ter uma experiência e não somente ouvir o que você faz. E isso não tem preço. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê! A gente se vê! E aí